O tour de hoje é para os corajosos. Você topa nadar com tubarões? Então você vai amar essa aventura! Esse passeio não é para pessoa mole, porque tem que acordar bem cedo de manhã, senão a van do North Shore Shark Adventures sai sem você. Como você tem que atravessar a ilha do sul ao extremo norte, leva uma hora essa viagem. Quem ainda está com sono dorme no caminho, mas perde essa vista maravilhosa. Se você é corajoso mesmo, você pode procurar mais informações indo no site da empresa North Shore Shark Adventures. Então, saindo daqui, daqui a alguns minutinhos, cinco minutinhos, vamos estar encontrando, nadando com tubarões aqui no Havaí. E vamos estar pegando um desses barquinhos aí e saindo do mar aberto. Ui, que merda! Vamos lá, pessoal. Coragem, vai dar tudo certo. Espero continuar essa filmagem. Beijos! Se você é ainda mais corajoso, você pode vir no período de novembro a março para encontrar baleias gigantes nessas águas. Você está vendo como as ondas começaram a ficar bem mais agitadas? Pois é, minha esposa ficou bem tonta. Ela queria tanto curtir essa aventura. Será que ela conseguiu entrar na água? Mas antes de ver isso, se certifique de se inscrever e ativar as suas notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras em Joko e Family. Você não sabe nadar? Não se preocupe, a jaula flutua. Então, só precisa segurar na jaula. Então, esses caras são o segundo-largesto que temos na área de nao de Hawaiian e aí no seu mais abundante. Eles são os maiores caros, então eles são ativados de 2,2 mila. Eles não vão muito perto do de ombro, não vão no open océano. Isso é o perfecto habitat para eles aqui. Eles são ativados de 500 mil. Os caras estão nocturnal. Eles huntem no night e eles huntem no outro critério que vêm no night. Eles são as pernas, os eis, oquefos. E no estacionário, eles vão para o low-power mode. O que você fica com uma chance de ir descansar, ou você pode ir para o seu boat. Então, é um fio aqui, que imita o o bacto de um baitinho, como um caubinho, ou um fio, ou um fio ou um fio ou um fio. Um fio lá. Um fio lá. Então, você está comendo em um alho? Não, não há para. Eu aprendi com a gente com a comida, com a comida de harbord, 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 com a comida de harbord. Mas, nós estamos em um minifermão. Nós estamos muito grande, primeiro, para o tamanho da sua, e eles podem realmente sentir o que eles não querem. O que é um mito de água, o que os sharks vão ir para uma frente, eles não vão ter. Eles vão realmente sentir o que eles não querem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você colocou na ponte? Não, não é nada. Wow, man. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estou emocionada? Estou emocionada? Vamos lá? Sim. Bom dia. E aí, quantos tubarões você acha que tem na água? Vamos ver quem acerta. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vaiจะ vencer minha ponte. Certo. Você tem que ir um pouco mais de baixo. Um pouco mais de baixo. Um ou dois mais de baixo. Ok? E aí, vamos lá atrás de você. Na bar. E deixe os seus pés dangle. Deixem-se. E deixe-se assim. Just relax. Vamos lá prá alguns metros. Mas todos os lados com mais de baixo. Vamos lá. Assim. Sai, não está tudo bom assim? Vamos lá para você. Mulher tudo bem. Jesus, animal lives. A visibilidade aqui pode chegar a 45 metros, bom para quem quer saber quantos tubarões tem aqui. Para outros, melhor nem saber, né? A visibilidade aqui pode chegar a 45 metros, bom para quem quer saber quantos tubarões. É linda, porque ela está um mais fundo que o outro, mas é assustador. Então, eu vou lá assistir. Eu vou lá assistir, então eu vou lá pegar o supermúsculo. Música Essa jaula pode ter oito pessoas na mesma hora. Quase um time de futebol todo, né? Música Música E você? Ficaria no barco que nem eu? Ou entraria na jaula com os tubarões como minha esposa? Música Ainda que minha esposa coitadinha ficou extremamente tonta, ela amou essa experiência. É uma aventura que não pode deixar de fazer no Havaí. É realmente uma experiência maravilhosa. Música Depois de tanta adrenalina, era tempo para voltar à Raleiva, que conheceremos mais num futuro vídeo. Música 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 E a pequena 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 Não realmente, não é pequena 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 pequena, não acho que ela foi fechada lá, mas mesmo com tudo isso ela era um trooper e ela teve um ótimo tempo, então é uma experiência esquecida, não é, bebê? Sim, desculpe, ainda estou tão triste Ok, então estamos na cidade de Halibut. Tchau, pessoal! Você curtiu o Havaí, né? Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos da nossa série sobre o Havaí.